Lira 1, por Tomás Antônio Gonzaga Eu, Marília, não sou algum vaqueiro Que vive de guardar alheio gado De tosco trato, de expressões grosseiro Dos frios gelos e dos sóis queimados Tenho o próprio casal e nele assisto Dá-me vinho, legume, fruta, azeite Das brancas ovelhinhas tiro o leite E mais, as finas lanje que me visto Graças, Marília Bela Graças à minha estrela Eu vi o meu semblante numa fonte Dos anos ainda não está cortado Os pastores que habitam este monte Respeitam o poder do meu cajado Com tal despreza toca a sanfonia Que inveja até me tem o próprio alceste Ao som dela, por certa voz celeste Nem canto letra que não seja minha Graças, Marília Bela Graças à minha estrela Mas tendo tantos dotes da aventura Só apreço lhes dou, gentil pastora Depois que teu afeto me figura Queres do que tenho ser senhor É bom, minha Marília É bom ser dono de um rebanho Que cubra monte e prado Porém, gentil pastora O teu agrado vale mais que um rebanho E mais que um trono Graças, Marília Bela Graças à minha estrela Zé Baquero Original Original Aaaaaa 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 Aaaaaa